OI Posso me informar as horas, por favor? Hora certa Agora são exatamente A hora de você cair na panca Gustavo hoje é brabo, porra Mas é a bala Que faltou na sua água Que faltou na sua água As paraíba da bavela, hein? É, chegou a paraíba É, chegou a paraíba Caralho, ela é paraíba Ela é paraíba Eu não quero nem saber Eu vou tacar dessa menina Caralho, ela é paraíba Ela é paraíba Eu não quero nem saber Eu vou tacar dessa menina Vou tacar na paraíba Vou tacar na paraíba Vem, tacar na paraíba Vou tacar na paraíba Vou tacar na paraíba Vou tacar na paraíba Vem, tacar na paraíba E diz aí o que que é, porque tá me olhando assim Só pode tá me querendo Vou te tacar a piroca, tu vem com a bunda batendo Vou te tacar a piroca, tu vem com a bunda batendo Vou te tacar a piroca, tu vem com a bunda batendo Vou te tacar a piroca, tu vem com a bunda batendo Vem pra raibana, jogando o movimento Vai pra raibana, jogando o movimento Vem pra raibana, jogando o movimento Vai pra raibana, jogando o movimento Oi, pode me informar as horas, por favor? Agora serve exatamente a educação Os tavarões é brabo, pô, mas é uma bala As paraíba dá pra ver ela, ei Parece alguma paraíba? Caralho, ela é paraíba Ela é paraíba Eu não quero nem saber Eu vou tacar dessa menina Caralho, ela é paraíba Ela é paraíba Eu não quero nem saber Eu vou tacar dessa menina Vou tacar na balaíba Vou tacar na balaíba Vou tacar na balaíba Vem, tacar na balaíba Vou te tacar a piroca Tu vem com a bunda batendo Vou te tacar a piroca Tu vem com a bunda batendo Vem paraíba Vem para a raibana, jogando o movimento 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 24 por 48, vai que a vela vai tocar Vem para a raibana, jogando o movimento Obrigado.